A ministra da Saúde distribuiu 8 bilhões de reais em orçamento secreto para a construção de base parlamentar do PT. Que ela repassou para determinados municípios 1.000% a mais do que aquele município teria capacidade de executar. Que a ministra Anísia repassou 55 milhões de reais a mais para a cidade em que o filho foi nomeado coincidentemente secretário. E o Tribunal de Contas da União conseguiu comprovar as irregularidades nos gastos das viagens com as passagens internacionais e nacionais da ministra Aniel Franco. Está sendo utilizado para fazer turismo. Mais do que isso, revelou que a ministra chegou a gastar mais de 60 mil reais com passagem para ela viajar de primeira classe ao redor do mundo. Também um esclarecimento por parte do ministro Rui Costa em razão do escândalo em que ele foi envolvido da contratação da empresa de respiradores. Que nunca entregou respiradores. Essa é a comissão de fiscalização, essa não pode ser a comissão do PT. Nós sabemos que apesar do PT ter a presidência desta comissão, o PT não tem a maioria dos votos dessa comissão. Então se nós desejarmos aprovar requerimentos de extrapauta toda a reunião, nós aprovamos requerimentos de extrapauta toda a reunião. O senhor tem 10 minutos. Presidente, eu queria me manifestar justamente sobre o que o deputado Áureo e o deputado Júnior Amaral acabaram de dizer aqui. Eu sou membro da comissão de fiscalização e controle há 5 anos. Todos os meus anos, do primeiro mandato ao segundo mandato, eu fui membro dessa comissão de fiscalização. Essa é a primeira vez que eu participo de uma reunião da comissão de fiscalização em que não há requerimento de minha autoria em pauta. Dos 5 anos que eu participei dessa comissão. O que eu vejo, senhor presidente, é que o presidente José Hildo escolheu preservar os deputados mais próximos, os ministros mais próximos ao presidente Lula. E as matérias mais urgentes e mais escandalosas não foram pautadas. Exemplo, foi revelado que a ministra da Saúde, ministra Nízia, distribuiu 8 bilhões de reais em orçamento secreto para a construção de base parlamentar do PT. Que ela repassou para determinados municípios mil por cento a mais do que aquele município teria capacidade de executar. O que claramente indica um indício muito forte de desvio de recursos públicos. Que a ministra Nízia repassou 55 milhões de reais a mais para a cidade em que o filho foi nomeado coincidentemente secretário. O que claramente também configura indícios de desvio de finalidade, de descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu as práticas do orçamento secreto. E que, portanto, presidente, o que eu vejo, essa é uma comissão de fiscalização. Por mais que a gente tenha um movimento, que na minha visão é até meio bizarro, de ter um parlamentar da base do governo presidindo a comissão de fiscalização, que deveria ser uma comissão da oposição, esse presidente tem que ter um papel isonômico. Ele tem que ter um papel de presidente. Ele tem que pautar os requerimentos que tratem também de matérias sensíveis em relação ao governo. Porque ele é presidente da comissão antes de ser um membro do PT, antes de ser um membro da base do governo. E a gente está falando aqui de um escândalo que está tomando a manchete de diversos jornais. E que trata de oito bilhões de reais. Ao mesmo tempo, pedi também para que isso seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União, para que a ministra seja responsabilizada e investigada por esses repasses bilionários para a construção de base parlamentar, como foi colocado. Também requeri, presidente, a convocação da ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, porque nós aprovamos aqui nessa comissão o requerimento de fiscalização, enviamos ao Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União conseguiu comprovar as irregularidades nos gastos das viagens com as passagens internacionais e nacionais da ministra Aniele Franco. A ministra Aniele Franco constatou que mais da metade da verba discricionária do ministério da ministra Aniele Franco, que deveria combater o racismo, está sendo utilizado para fazer turismo, está sendo utilizado para ela passear o Brasil e o mundo, junto, inclusive, com a sua ex-assessora, que a acompanhou em várias viagens, racista, que atacou a população paulista e que fez ataques xenófobos e preconceituosos e discriminatórios contra a população do Estado de São Paulo e foi demitida em razão disso. Mais do que isso, revelou que a ministra chegou a gastar mais de 60 mil reais com passagem para ela, viajar de primeira classe ao redor do mundo, sem que houvesse nenhum tipo de benefício para o nosso país. Isso constatação graças ao requerimento aprovado nessa comissão, constatação do Tribunal de Contas da União e agora uma convocação que é urgente pela urgência da matéria, presidente. Por isso que eu não vejo justificativa para que essas convocações mais sensíveis não sejam pautadas. Também o esclarecimento por parte do ministro Rui Costa, em razão do escândalo em que ele foi envolvido, da contratação, enquanto ele era governador, da empresa de respiradores, que nunca entregou respiradores, que a empresária admitiu que era um escândalo de corrupção, um escândalo de corrupção intermediado por um amigo do governador, que hoje é ministro principal, um dos principais ministros do governo Lula, não entregou os respiradores, devolveu 10 milhões de reais que tinha roubado dos cofres públicos, ou seja, está constatado que houve o escândalo e, mais uma vez, uma matéria urgente e a convocação do ministro não é pautada aqui no âmbito dessa comissão. Então, infelizmente, eu sei que V. Exª não decidiu a pauta, está exercendo aqui o papel do deputado José Hildo, mas não tenho a menor dúvida de que esse pronunciamento chegue ao presidente José Hildo. Não é razoável que o presidente da Comissão de Fiscalização represe as convocações dos ministros mais próximos ao presidente da República e só tenha pautado duas convocações de ministros mais distantes do presidente e que nem são de partidos de esquerda, como é o caso, tradicionalmente de esquerda, como é o caso da ministra Simone Tebet e também do ministro, salvo engano, ministro Renan Filho, também deve estar pautado, se minha memória não me engana. Agora, dos ministros mais sensíveis e mais vinculados ao governo, como a ministra Nielle, ministro Rui Costa, a ministra Nízia, ministro Padilha, todas essas convocações envolvendo escândalos bilionários, nós não tivemos a convocação dos ministros aqui. Reforço que o deputado Áureo colocou, essa comissão de fiscalização, essa não pode ser a comissão do PT. Essa tem que ser uma comissão que dá espaço para todos os parlamentares, mas o próprio funcionamento da comissão pressupõe uma isonomia de tratamento entre os parlamentares, porque quando você ocupa a função de presidente da comissão, você passa a exercer um papel que transcende o seu mandato, que transcende o seu partido, em que você deve atender todo o colegiado da comissão. Então, reforço, pela primeira vez nos cinco anos que sou membro dessa comissão, não há o requerimento de minha autoria sendo pautado nessa semana. Há aqui deputados que tiveram quatro, cinco, seis requerimentos atendidos e outros parlamentares que não tiveram nenhum requerimento atendido. Então, não é razoável. O critério de urgência em relação aos escândalos não são atendidos. Os critérios de tempestividade também não são atendidos. Você tem requerimentos que foram apresentados antes e que não foram pautados, e que foram apresentados depois e que foram pautados. Os critérios de proporcionalidade não foram atendidos. Então, não há razoabilidade na construção dessa pauta. Eu só faço, só passo esse recado e demonstro essa minha irresignação, porque se o modus operandi desta comissão e desta pauta continuar para as semanas seguintes, o presidente não vai mais decidir a pauta, porque a comissão vai apresentar 10, 15 requerimentos extra-pauta e o presidente não vai mais ter poder de pautar aquilo, construir aquilo de maneira pacífica, de maneira política, porque ora nós vamos estar apreciando a extra-pauta, ora nós vamos apresentar kit de obstrução para aquilo que é de interesse do governo. Então, se o presidente quiser presidir a comissão, quiser ter a pauta da comissão, precisa ter o diálogo com os parlamentares e precisa ter um atendimento de critérios razoáveis com os parlamentares. Caso contrário, nós seremos obrigados a toda reunião apresentar a extra-pauta, a toda reunião apresentar kit de obstrução e a acabar inviabilizando a presidência, que nós sabemos que apesar do PT ter a presidência desta comissão, o PT não tem a maioria dos votos desta comissão. Então, se nós desejarmos aprovar requerimentos extra-pauta a toda reunião, nós aprovamos requerimentos extra-pauta a toda reunião. Eu não acho que esse seja um modus operandi, eu não acho que esse seja o desejo do presidente da comissão. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Obrigado, pessoal.